Fala, meus amores! Tudo certo com vocês? Temos bastante informação. Hoje vou falar do Messi, no Barcelona. O Jorge Messi, o pai do jogador, teve uma reunião com o presidente do Barça, o Laporta. Então, calma, quem achava que ele já estava na Arábia, parece que não é bem assim. Segundo ponto, vamos falar sobre a dança das cadeiras dos treinadores do Paris Saint-Germain. Temos três nomes aqui, ó, sendo estudados e o Paris Saint-Germain vai decidir em breve qual será o substituto do Gautier. Eu também vou dar minha opinião sobre isso. Eu, Marcelo Beckler, estava com ele lá em Amsterdã, fazendo a final da Champions Feminina. Aproveitei para gravar uma opinião dele sobre o Luiz Henrique. Vamos falar também sobre qual o melhor substituto para Karim Benzema no Real Madrid e analisar quais serão essas consequências sem o francês agora, né? Porque o Real Madrid tinha um plano, mas agora vai ter que readaptar. E a briga no mercado por um camisa 9 está grande. E também falar sobre o Paris Saint-Germain, que, ó, acelerou no mercado de transferências. Já tem dois jogadores aqui em Paris, o Garte, o uruguaio, e também o Ascensio. É, o Jorge Mendes está por aqui e ele também é o empresário do Bernardo Silva, que é o sonho do Paris Saint-Germain. Então fica comigo até o final do vídeo, que vocês vão gostar bastante. O Messi quer voltar ao Barcelona. E não sou eu que estou falando isso. É o pai dele, o Jorge Messi, teve uma reunião hoje com o Laporta, lá na Catalunha, para falar sobre algumas manobras que podem ser feitas para que Messi volte a jogar na Espanha. É o sonho dele voltar e ter uma despedida digna. Ele merece. A Antonella, a mulher dele, também não aguenta mais Paris. Ela nem esperou, nem um pouquinho. Já deu um follow no PSG. E eu sei que muita gente fala, ah, Isa, mas isso é normal, né? Óbvio que é, mas chama atenção. E tem uma outra coisa, que o Paris Saint-Germain perdeu mais de 1 milhão e 500 mil seguidores no Instagram. Isso mostra o tanto que foi afetada a saída do Messi, né? O Paris Saint-Germain não é que, ah, isso vai fazer a diferença para o clube. Mas é um número considerável, muito significativo. E o PSG vai ter que encontrar uma maneira de fortalecer a imagem do clube, porque o jeito que o Messi foi tratado aqui em Paris foi horroroso, sendo vaiado pela torcida. Então, assim, a galera realmente, acho que, assim, pegou pesado, sabe? E o Messi não devia mais aguentar ficar aqui na capital francesa. Agora, o que o pai do Messi falou? Ele falou o seguinte, Léo quer voltar ao Barcelona, eu adoraria vê-lo de volta ao Barça. É uma opção de movimento, com certeza. Confiamos que o Léo pode voltar, mas não sei de nada ainda. Temos que falar de um milhão de coisas, mas o encantaria voltar. Falou o Jorge Messi, o pai de jogador. O Fabrício Romano, jornalista, né? Especializado no mercado de transferências italiano. O Barcelona, ele disse o seguinte, que o Barça ainda não conseguiu apresentar uma oferta oficial para o Messi durante essa reunião que aconteceu hoje, que ambos os lados sentem que o tempo está se esgotando, mas o Laporta e o Messi decidiram levar algumas horas para ver se tem uma solução criativa, tá? Enquanto isso, o processo de decisão do Léo já está avançando, né? Porque o Messi ainda tem contrato com o PSG, até o dia 30 de junho, mas já acabou a temporada, ele foi campeão e agora ele precisa decidir o seu futuro. E está com uma oferta absurda do Al-Hilal da Arábia Saudita de mais de um bilhão de euros por duas temporadas. É um valor absurdo. Mas hoje a gente já está vendo esse movimento, né? De vários jogadores, tipo o Cristiano Ronaldo, o Benzema, indo para lá. E será que é o melhor caminho? Eu, de fato, não gostaria de ver o Messi terminar ali a carreira, o próximo passo ser na Arábia Saudita. A ideia do Messi é permanecer na Europa, porque ele quer jogar muito a Copa América no ano que vem. Então, vai ser difícil encontrar um clube que possa pagar parecido com o que o pai do São Jerão pagava. Mas como a gente não está só falando aqui de dinheiro, a gente está falando de uma história que precisa ser finalizada de uma maneira digna, que é o Messi com o Barcelona, tem muitos desdobramentos ainda para acontecer. E quando o pai do Messi dá essa declaração, isso mostra que o Messi vai dar um tempo considerável para o Barça tentar reagir. Por que aconteceu? Hoje, a La Liga aprovou o plano de viabilidade econômica. O que acontece? Com esse plano, ok, permite a inscrição dos jogadores, tipo o Gavi, o Araújo, o Martini do Bilbao. E aí o Barça também já se despediu do Piquet, do Busquets, do Jordi Alba, mas na engenharia econômica, isso ainda não é suficiente para a contratação do Messi, porque o Barcelona precisa vender. E uma venda no mercado de transferências da Europa, ela não acontece do dia para a noite? Normalmente sim, mas lá no final da janela. Então o Barcelona vai precisar entender quais jogadores ele vai conseguir vender para fazer essa operação do Messi funcionar. Mas existe aí um otimismo da torcida do Barcelona e das partes envolvidas. O Xavi, que está ali sempre conversando com o Messi, o Messi foi várias vezes para a Espanha, se jantou muitas vezes com o Xavi, já falaram sobre como seria o posicionamento em campo, e etc, etc. Mas agora tem essa questão do prazo. Até quando o Messi vai esperar e até quando o Barcelona pode oferecer ali uma proposta para o jogador? Só trazendo rapidinho os números do Messi no Paris Saint-Germain, ele se despediu do clube com duas temporadas em Paris. Foram 74 jogos, 32 gols, 34 assistências. Ele conquistou duas vezes o campeonato francês, também ganhou a Supercopa da França. Então, na minha opinião, o Barcelona precisa fazer de tudo para o Messi voltar. Precisa. Por tudo que ele já fez no clube e também para ter uma despedida digna do campeão que ele é e de tudo que ele já ofereceu para o Barça, tá? E eu acho que assim, o Barcelona ganhou a La Liga, o Xavi está cada vez mais conseguindo colocar o seu DNA no time. Ele sabe como encaixar o Messi. Então, o Messi viria para um time que estava desestruturado, mas agora é o atual campeão espanhol. Tem aí muitos jovens, tem muita coisa, tem muito recurso e o Messi pode ali desempenhar um papel importante, principalmente na criação das jogadas. Cara, o Messi é gênio. Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu gostaria muito que esconcretizasse... Opa! Que esconcretizasse a volta do Messi para o Barcelona. Mas, ó, o tempo está correndo. O que será que vai acontecer? Você acha que o Messi vai para o Barcelona? Agora vamos para o assunto Benzema, que deu adeus ao Real Madrid após 14 temporadas, 25 títulos conquistados, 5 Ligas dos Campeões, 354 gols marcados com o Real Madrid. E ele vai embora, por conta da decisão dele, né? Um ano antes do contrato com o Real Madrid encerrar. O Real Madrid vai precisar entrar numa briga no mercado de transferências com vários clubes que estão procurando um camisa 9, entre eles Manchester United, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain. A briga vai ser boa, acirrada, e também meio que mexe com uma estrutura do Real Madrid a longo prazo. Por quê? O Real Madrid perdeu peças importantes, né? O Real tem uma ideia de esgotar o jogador, assim, por exemplo, Cristiano Ronaldo foi até o limite, Sérgio Ramos até o limite, e Benzema ainda acha que tinha lenha para queimar, mas foi uma decisão do francês de sair agora. depois de tantos jogadores importantes, líderes do vestiário saírem do Real Madrid, você vai precisar encontrar uma maneira de colocar aí a máquina para funcionar. O Real Madrid perdeu quatro atacantes, né? O Asensio, o Hazard, o Dias, e agora o Benzema. Com a saída do Benzema, a decisão não só de um 9 titular, mas também um 9 reserva. E o próprio Antilote falou numa entrevista, ele falou assim, é evidente que saindo quatro atacantes, a gente precisa interferir aí e vamos fazer. Tem tempo para a gente tomar medidas, buscamos centroavante de gol que se associe, esse é o perfil do atacante. Então, o Antilote está bem tranquilo, falou que se queda mesmo, né? Vai ser o treinador da próxima temporada do Real e vai trabalhar, já está no trabalho aí com o Real Madrid para buscar as novas contratações. O Real não gasta dinheiro há muito tempo no mercado de transferências. A empresa espanhola fala que o Real Madrid tem uns 300 milhões para gastar. Só que o Bellingham, o Dortmund, vai custar mais ou menos uns 100 milhões de euros. Então, né? Praticamente um... 100, 120, um terço dessa parte aí já seria comprometido. Só que para 2024, a gente está falando da janela de agora que o Real Madrid vai ter que agir. Compreendo qualquer que seja, o jogador, o atacante, vai comprometer os planos para 2024, porque o Real Madrid tem o sonho de ter o Haaland, Mbappé e Vini no ataque do Real em 2024. O Haaland tem um contrato com o City, pelo que eu vi aqui, tem uma multa recisória de 200 milhões de euros em 2024. Mbappé diz que fica esse ano, então ele vai cumprir o contrato dele e deve sair de graça, a não ser que o Paris Saint-Germain consiga reverter a situação, eu acho que não, tá? Então, o Mbappé teria que esperar mais um ano pelo Mbappé. Só que você não pode ficar esperando e não contratar ninguém. Contratando alguém agora, você vai falar, ah, é um tapa-buraco? Não, não pode ser um tapa-buraco, a gente tá falando do Real Madrid. E tem alguns nomes que estão sendo especulados e alguns perfis interessantes. O Havertz, por exemplo, do Chelsea. Como o Chelsea não vai disputar nenhuma competição europeia na próxima temporada, terminou em 12º no campeonato inglês, vai precisar se desfazer de algumas peças, tá? E o Real Madrid, como de praxe, vai estar na Liga dos Campeões, é um belo jogo atrativo, além de ser um dos melhores times do mundo. O Bild, o jornal alemão, falou que o Real Madrid tá preparando uma oferta generosa pelo jogador de 23 anos. O As fala também que ele entra dentro dessa agenda de renovação do elenco merengue pela pouca idade, né? O Real Madrid aposta bastante em jovens. Outro perfil, ali, pro Camisa 9, é o Harry Kane do Tottenham. Só que o Tottenham sempre dificulta nas negociações. O Levy, né, a dirigente lá, o presidente do Tottenham, ele é difícil. Então, mesmo o Kane tendo só mais um ano de contrato, pode ser que ele dificulte essa negociação. Só que vamos pensar uma coisa também. O Kane fica lá mais um ano, depois sai de graça. Não seria a hora de negociar e ganhar um dinheiro ainda com esse jogador? Tá? O Harry Kane, ele já demonstrou, assim, ter esse negócio de faro de gol, tá? Que o Antelotti gosta muito. e ele tem o Harry Kane 280 gols em 435 jogos pelo Tottenham, tá? Ele é o maior artilheiro da história da seleção da Inglaterra, com 55 gols de 82 jogos. E, como o Tottenham também não vai participar de nenhuma competição europeia na próxima temporada, o jogador de 29 anos aí poderia, né, ter essa vontade de deixar o clube. só que a ideia inicial do Harry Kane é permanecer na Inglaterra, tá? Por isso que, de repente, o United pode passar aí na frente do Real Madrid, porque ele queria quebrar o recorde de 260 gols do Alan Sherrard na Premier League, porque o Kane tem 213 hoje, então falta pouco aí, né, de 213 para 260. Enfim, mas o Real Madrid está de olho no Harry Kane. Agora, temos o Ozyman do Napoli, que está sendo muito concorrido, o Colomoni, e eu tiro dessa conta o Mbappé e o Hallam pelos motivos que eu já expliquei antes para vocês, né, são dois jogadores que não vão sair agora dos seus clubes e seria um investimento para o próximo ano. Só que aí, Real Madrid, gastando um dinheiro para contratar um camisa 9, uma eventual reserva para o camisa 9, vai fazer o quê? Vai gastar uma grana agora para depois tentar no próximo mercado investir nesses jogadores que é o sonho do time? Florentino Pérez vai colocar um tapa-buraco? Não vai, entendeu? Eu falei, não vai colocar. Então vai ter um comprometimento de orçamento e também na questão esportiva. Para você aí, qual seria o melhor substituto para o Karim Benzema diante da realidade? A gente não vai falar agora de Mbappé e Hallam porque eles não estão disponíveis. Qual centroavante você contrataria para desempenhar essa função deixada pelo Karim Benzema? Agora a dança da cadeira do técnico do PSG. Quem que vai nessa dança sentar primeiro? Porque, ó, hoje a gente está vendo aqui na imprensa francesa, no Le Parisien, o Mota, Luiz Henrique e o Nagasmo. São os três perfis estudados pelo Paris Saint-Germain. Do nada, Mourinho desapareceu dessa história. Não sei se é uma estratégia também para negociar com o Mourinho e de repente assim, sabe tirar o foco? Ninguém está falando mais do Mourinho no PSG enquanto eles estão negociando, mas vamos aos fatos, tá? Hoje, Gaultier não vai ser mais técnico do Paris Saint-Germain, mesmo ele quase implorando naquela coletiva, assim, queria uma segunda chance, etc, etc, não vai ficar. O Thiago Mota, que foi jogador do Paris Saint-Germain e hoje treina o Bolonha, ele é considerado pelo presidente do PSG, o Nasser, um perfil muito interessante. Só que não é unanimidade na diretoria, então assim, é meio que o Nasser correndo contra a galera. Dentro desse cenário a gente tem aí o Luiz Henrique. Luiz Henrique é um treinador que teve um sucesso no Barcelona, desempenhou um papel interessante na seleção espanhola e agrada o Luiz Campos, diretor esportivo e também o presidente do Paris Saint-Germain. O Leparrizia coloca aqui que o Luiz Campos veria, com bons olhos, o Luiz Henrique, por conta de toda a passagem dele tanto pelo Barça quanto pela seleção espanhola que seria o perfil ideal para colocar o Paris Saint-Germain nos trilhos, por ser unanimidade e também pela sua experiência, essa questão da tática, da vontade de garantir o espetáculo, enfim. Eu aproveitei, eu estava lá em Amsterdã para a final da Champions Feminina que foi em Eidolven mas a gente foi de carro e estava Marcelo Beckler meu ex-colega de trabalho da TNT e como ele acompanhou bastante, conhece muito do Barcelona e claro do Luiz Henrique eu pedi para ele dar o palpite dele então vamos escutar agora o Marcelo Beckler. Marcelo, Luiz Henrique é guardado em Paris nos próximos dias o pessoal da imprensa está falando que deve ser ele mesmo que vai assumir o Paris Saint-Germain no lugar do Gautier é o nome ideal? Você que acompanhou ele? O que você acha? Eu acho que é um muito bom nome muito bom nome mesmo acho que o Paris Saint-Germain vai estar em boas mãos se for ele porque ele é um cara que ele impõe respeito no vestiário ou ele vai embora então o vestiário do Paris Saint-Germain vai ter ordem vai ter um chefe vai ter uma hierarquia para ser seguida é muito bom técnico também acho que o Paris Saint-Germain desperdiça talento demais jogando de contra-ataque é um time para jogar com a bola no pé para impor medo nos adversários ele faz isso com seus times vai ter muita bola vai atacar muito vai ser muito agressivo o Luiz Henrique é um louco da preparação física ele anda de bicicleta centenas de quilômetros come super bem e ele impõe isso também nos times dele vai ser um time fisicamente muito bem preparado então dentro das opções que tem no mercado e do que a gente já viu do Luiz Henrique eu acho que é uma muito boa opção do Paris Saint-Germain e essa questão do Sérgio Ramos porque estavam falando que o Sérgio Ramos talvez fosse ficar no Paris Saint-Germain reduzindo o salário ganhando bônus por metas enfim e no final das contas ele não vai ficar você acha que pode ter alguma relação com a chegada possível chegada do Luiz Henrique? se já estiver muito perto de contratar o Luiz Henrique ele já estiver participando do planejamento do time para a próxima temporada eu acho que pode ter sim falando olha Luiz Henrique então chega semana que vem praticamente já para assinar temos aqui essa situação do Sérgio Ramos ele pode falar não, conheço eu não quero não conto conheço da seleção espanhola prefiro um time diferente um time mais novo eu acho que até que poderia ir por aí mas também pode ser que uma questão salarial né uma questão de acerto Paris Saint-Germain tem problemas com o fair play talvez precisa investir em outras posições com a saída do Mércio o PSG vai precisar contratar um jogador para aquela posição não sabe se o Neymar fica ou não então também vai ter que rever o seu plantel como um todo e talvez a saída do Sérgio Ramos já tão experiente tão veterano seja também por isso tá, agora uma nota de 0 a 10 para o Luiz Henrique nota 8 muito bom técnico boa obrigada Marcelo eu acho o perfil do Luiz Henrique muito bom mas eu tentaria o Mourinho eu sei que o Mourinho como eu falei deu uma desaparecida aqui nos noticiários eu tentaria o Mourinho aí surgiu uma nova informação do jornal L'Equipe começou primeiro o Fut Mercator depois o L'Equipe confirmou sobre o Nagelsmann sim, o Nagelsmann ex-treinador do Bayern de Munique que ainda tem contrato com o clube alemão embora hoje seja o Tuchel só que a multa recisória era muito alta o Bayern preferiu deixar ele lá então ele tá ganhando seu salariozinho não está trabalhando e o Paris Saint-Germain está de olho porque ele acha que é um treinador jovem que tem um caráter forte sabe e ele além de tudo foi responsável por eliminar o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões quando ele ainda era o treinador do Bayern de Munique e é um perfil que agrada o PSG e também a notícia é que o adjunto do Nagelsmann no Paris Saint-Germain não seria o filho dele o Dino Topmoller eles queriam colocar o Thierry Henry aí a minha leitura disso seria uma forma de talvez agradar aquele Mbappé e convencer a Mbappé no ano que vem a renovar com o Paris Saint-Germain então assim temos aí os perfis de treinadores hoje tá tudo ainda um pouco em aberto porque cada hora vem uma notícia daqui outra dali eu vou seguir acompanhando isso pra vocês e a gente vai entender aqui qual vai ser o treinador o melhor perfil porque o PSG já troca os treinadores como troca de camisa do do time então eu acho que precisa acertar agora sabe pegar um treinador e deixar porque eu nunca vou superar o fato do Thomas Tujo ter saído do Paris Saint-Germain depois de ter levado o time até a final da Liga dos Campeões aquilo foi uma gestão horrorosa então agora que o Paris Saint-Germain não cometa os mesmos erros o discurso que eu sempre falo aqui mas no final das contas acaba se repetindo esse ciclo agora o Paris Saint-Germain ele falando um pouquinho do mercado de transferências já tem o acordo dos Kriner o zagueiro da Inter de Milão tá e o Marco Asensio e também o Gart o jogador uruguaio os dois são do Jorge Mendes um empresário que também é do Bernardo Silva eles estão em Paris para finalizar os últimos detalhes para fechar com o Paris Saint-Germain então o Paris Saint-Germain não tá perdendo tempo tá indo atrás dos jogadores tá assim a milhão para poder começar porque as transferências aqui da França abrem no dia 10 no dia da final da Liga dos Campeões inclusive estarem em Istambul em breve conteúdos muito massas aqui para vocês então o PSG tá acelerando aí esse seu mercado de transferências eu deixo aqui mais uma pergunta para vocês responderem qual seria entre as opções o melhor nome de treinador para o Paris Saint-Germain para a vaga do Gaultier Luiz Henrique Thiago Motto Nagelsmann ou outro deixa aqui nos comentários e também qual jogador você quer ver no Paris Saint-Germain qual jogador que o Paris Saint-Germain precisa investir na sala de janela de transferência já que perdeu agora o Messi vai perder outros jogadores enfim quero a sua opinião não esqueça de ativar o sino se inscrever no canal e deixar aquele like beijão